Olá, em nome de Jesus o Misericordioso, amém. Nesta sexta-feira a liturgia nos dá dois ensinamentos muito sutis no Evangelho, que é bastante curto. Primeiro diz que Jesus subiu ao monte para rezar, para orar. Logo em seguida diz que ele chamou aqueles que ele quis, e vem a lista dos apóstolos. Antes de tomar uma grande decisão, uma decisão importante, afinal ele estava colocando ali as bases da igreja que ele mesmo havia querido fundar, desejado fundar, né? Na igreja católica que tem como alicerce os apóstolos. Jesus antes de tomar essa decisão de escolher, ele ora, sendo Deus ele reza, por que e para que? Para fazer a vontade do Pai conforme o Pai quer, para que não fosse a vontade humana de Jesus. Mas ele diz, eu venho ao Pai para fazer a tua vontade. Nas suas decisões você tem consultado Deus? E essa frase também chamou os que ele quis, então se você se sente motivado a ir para a igreja, trabalhar nas coisas de Deus, saiba que Deus quis, Deus colocou no coração. Coloque as bases concretas para isso, não diga não ao chamado de Deus. Participe da igreja neste final de semana com sua família. Amém.